Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre venda no Shopee, tá? Na prática. Vamos falar na prática mesmo, porque eu recebo algumas perguntas, algumas pessoas ficam me perguntando como que é pra fazer venda no Shopee, cadastrar. O cadastro, gente, é simples, você vai ter que acessar o link de cadastro lá do vendedor, tá? Não é o mesmo cadastro que você usa para comprar, é um cadastro diferente de pra você abrir a loja. Você pode usar até o mesmo e-mail, porém, é um outro cadastro que você faz, tá? No qual você vai dar nome à sua loja, no qual você vai cadastrar os seus produtos. Você quando faz o cadastramento, agora tem um monte de informação que você tem que colocar, né? Porque eles fizeram uma reforma lá no site e o cadastro do produto agora tá cheio de detalhes que você pode colocar ou não, não precisa. Então, na prática é, colocou lá, cadastrou, vendeu, é hora de postar, tá? Geralmente, dependendo do seu produto, você tem até três dias pra levar os correios. A responsabilidade de dar a embalagem, de embalar o produto, de imprimir a etiqueta, é sua. Então, você pode levar em conta esse custo que você tem com a embalagem. Coloca o seu produto lá, vendeu, coloca num preço que vá cobrir ou não, é uma preferência sua, a despesa que você vai ter, inclusive, de transporte pra levar esse produto aos correios. Tá? Mas aí fica ao seu critério. O preço é você quem define. Uma coisa que não pode acontecer é errar o peso do seu produto lá. O seu produto tem que estar cadastrado com o peso certinho, porém, eu sempre coloco com 100, 200 gramas a mais pra evitar erros no correio. Porque se você colocar o peso, o Aldo já me perguntaram, ai, quem é que paga o frete? O frete é gratuito, quem compra é que paga o frete. E por vezes a plataforma disponibiliza vários cupons de desconto, né? Agora mesmo eu tenho, acho que uns três cupons lá de desconto pra frete grátis. E até que tá tendo mais cupons, né? Pra as pessoas usarem, pra elas poderem comprar. Mas, enfim, quem comprou esse produto aqui foi um cliente lá de Brasília. Pelo nome, parece ser um japonês ou chinês, que o nome dele é bem diferente. Uma outra situação, você pode cadastrar lá na loja como uma pessoa física ou como uma pessoa jurídica. Tá? Você escolhe. Se você tiver CNPJ, você pode se cadastrar como uma pessoa jurídica. Sendo que, quando o Shopee disponibiliza o valor a receber pela sua venda, esse valor tem que ir pra uma conta do mesmo CNPJ que abriu a loja. Entendeu? Eu abri com o CPF. Então, a conta que vai ser depositada o valor da minha venda tem que ser com uma conta minha. O meu CPF. Não pode ser de outra pessoa, senão eles não liberam o dinheiro. Isso é uma coisa muito importante que, inclusive, eu já vi muitos problemas com isso. Tá? As pessoas cadastraram lá, venderam, na hora de receber, ah, não recebi. Depois foi descobrir lá que o problema estava que a conta cadastrada não pertencia ao dono da loja. Beleza? Eu acho que esse é um erro aí que não deve estar acontecendo tanto quanto no início. Porque o Shopee começou aqui no Brasil, liberando a venda no Brasil, acho que foi em 2020. Em julho de 2020. Eu fiz meu cadastro, ó, logo um pouco antes. Comecei a fazer meu cadastro, me interessei, eu vi a informação, eu recebi no e-mail, não lembro exatamente como foi o início da minha relação com o Shopee, mas eu recebi. Eu me cadastrei no aplicativo como compradora e depois eu tentei fazer um cadastro como vendedora também. Sendo que ainda não estava disponível, eles estavam fazendo tipo um pré-cadastro, sabe? Pra disponibilizar a venda no... as vendas locais, que são as vendas dentro do território brasileiro. Aí eu fiz esse pré-cadastro e eles mesmo que entraram em contato comigo pelo WhatsApp pra concluir esse cadastro, dizendo que eu fui selecionada pra vender, não sei o quê, blá blá blá. Só que eu mesmo assim eu não confiei em fazer o... em completar o cadastro ali com alguém que estava falando comigo no WhatsApp. Eu não confiei, sabe? Eu tinha que passar meus dados. Eu falei, não, você já está liberado. Eu tenho como terminar o meu cadastro no site, que eu prefiro do que ficar passando aqui minhas informações no telefone. Aí eu mesma, assisti novamente o site. Eu fazia tudo pelo computador. Hoje você pode fazer pelo... pelo... celular. Através do... do navegador do celular, que é um outro link que você acessa. O que que acontece? Quando você faz uma venda, você abre o aplicativo, você... tem um nome, eu esqueci. Vou colocar aqui na tela na hora que eu lembrar. Pra gerar essa etiqueta tem que ser no navegador do celular. Aparece essa mensagem do computador. Aparece essa mensagem lá pra você abrir no navegador do computador pra gerar essa etiqueta. Tá bom? Consigo fazer pelo... pelo... celular? Consigo, mas no navegador do celular. Tá? Eu prefiro abrir no... no... no computador. Por quê? Porque eu tenho como diminuir aqui esse tamanho desse... essa etiqueta que ela vem um pouquinho maior. Isso aqui vem super grande assim, ó. Vem grande. Aí eu diminuo também. Aqui na nossa folha eu posso colocar até duas etiquetas que cabem. Tá? Numa folha A4. Imprime em casa, mas você pode levar pra imprimir em algum outro lugar. Eu imprimi a princípio numa papelaria. Era dois reais. E... e assim, sabe? O negócio é colorido. A papelaria imprimia colorido. Aí me cobrava o colorido. Enfim, e aqui estavam os preços muito... muito loucos, sabe? Já cheguei a ver... seis reais. Três, seis reais o valor da impressão. Então foi ficando caro, sabe? Não foi compensando. Aí eu comprei uma impressora muito boa, por sinal. Inclusive tem resenha aqui dessa impressora. Aliás, não é... chega a ser uma resenha, mas essa... essa impressora... eu mostrei aqui o unbox dela. Vou tentar deixar linkado aqui pra você ver a impressora que eu comprei, que é espetáculo. Espetáculo meu. Imprime muito bem, uma qualidade muito boa. E o precinho dela também foi bem bacana. Então fica a dica de pra você ter uma impressora também. Então vamos lá. cadastrou seu produto, vendeu? Esse kit aqui, ó. Eu vendi. Aí a pessoa que comprou, acho que foi no boleto, o boleto leva três dias para aprovar. Acontece também do comprador ir lá no seu chat, comprou um negócio já lá no seu chat e fala assim, ó, acabei de pagar. Tudo bem, beleza, show. Aí você agradece. Você fala, pô, valeu, muito obrigada pelo seu pagamento. Só que você não tem como postar só porque ele falou que acabou de pagar, tá? Ele tem que aguardar. No máximo três dias o sistema reconhecer aquele pagamento. Normal, gente, trâmite normal de banco, tá? Reconhecer aquele pagamento pra o Shopping te comunicar que aquele pagamento foi realizado. Aí o Shopping manda e-mail pra você e também te atualiza lá no aplicativo do seu celular. De que o pagamento foi aprovado pra você enviar o seu produto, o seu comprador, seu cliente, em até X dias. Acho que é no máximo três dias, tá? Beleza. Inclusive, eu estou aguardando chegar aí um produto que eu comprei no Shopping. Parece que vai ser postado amanhã, eu estou aguardando. Então aguarde. Comprou no Shopping? Acalma o seu coração. Acalma o seu coração porque tem que esperar os trâmites de aprovação e tal e confia que o vendedor que tá lá vai te atender. Se ele não te atender, se ele não gerar a sua etiqueta, você vai lá e clica, cancela. Cancela o pedido. Ah, não quero mais. Desistir, me arrependi. Não quero mais. Se você acha que ele tá demorando, vai lá e cancela. Agora, se ele já gerou a etiqueta, você vai ter que esperar ele postar pra você. Pelo menos, não sei se isso está acontecendo com outros vendedores, aliás, com outros compradores, que depois que o vendedor gera essa etiqueta... Por exemplo, recentemente eu vendi um livro no Shopping, que eu tenho livros lá pra vender, o que que acontece? A pessoa que comprou, não sei se era criança, não sei o que que era, comprou e ficou lá. Cancela e compra, cancela e compra. Inclusive, a pessoa que comprou esse produto aqui, acho que estava com dificuldade de pagar, porque acontece também, tá? A pessoa não conseguir pagar com o cartão, aí fica tentando, aí cancela e tenta novamente. Comigo já aconteceu também, eu já tentei comprar várias vezes um produto e o cartão não aprovava. O cartão era tranquilo de boas, sendo que estava dando um erro no código de verificação do cartão e eu sei que o código estava correto, o sistema lá que é ruim. O sistema do Shopping que é ruim de reconhecer, às vezes, um pagamento. Tem como você pagar com cartão, boleto ou Pix agora, tá? Tem essa novidade aí da forma de pagamento do boleto. É bom você ficar sabendo de tudo isso enquanto vendedor, se você for vendedor, enquanto você for comprador também. Você conhecer ali o ambiente, como funciona o ambiente do que você está vendendo, tá bom? Ou comprando. Saber como funciona, né? Porque tem gente que realmente é fora da casinha, né? Compre um negócio, acha que o vendedor vai postar amanhã, vai postar hoje, a não ser que ele faça essa promessa, né? Ah, compre, foi aprovado até 10 horas da manhã, será postado no mesmo dia. Enfim, eu tô numa situação dessa aí que a pessoa prometeu postar no mesmo dia e até agora não postou pra mim, né? Vamos ver se vai chegar aí meus produtos. Beleza? Creuza? O que mais que eu vou dizer aqui? Se vocês tiverem mais alguma outra dúvida, coloca aí nos comentários que de repente eu não contei tudo, né? Não tenho tudo em mente, nem tudo ocorreu comigo. Mas enfim, tu gerou a etiqueta, agora vamos preparar o produto para a postagem. Tem gente que manda mimo, eu sou do tipo de vendedor, de vendedora que manda mimos. Não em todas as compras, tá? Só as que tem a ver. Por exemplo, comprou produto de beleza, vai ganhar mimos no pedido, de brinde. Aí eu pego assim, geralmente coisas que eu vendo, pode ser que eu tenha o produto ou não, mas são coisas que às vezes eu ganhei, eu comprei e eu quero presentear aquele meu cliente que comprou comigo, eu quero fazer um agrado, né? Eu preparo também, ó, um cartãozinho para ficar bonitinho. Esses aqui, inclusive, ó, tem a venda aí na minha lojinha do Shopee, para você que é vendedor, quer colocar uma mensagem, um agradecimento, aqui está escrito assim, agradeço pela confiança, sua compra me ajuda a realizar sonhos. Tem outros modelos, vou deixar meu contato aqui caso queira me chamar para escolher os modelos, eu também faço esse arquivo aqui, esse cartãozinho em PDF, envio para você, tá? Já fiz para várias consultoras, vários vendedores de várias marcas que gostam de fazer esse tipo de coisa, geralmente dá um certo, aí você coloca o seu contato, você personaliza, tá vendo? Suas redes sociais, seu contato, seu WhatsApp, e tem esses pequenininhos também, que eu não lembro se está aí na plataforma, mas deve estar também. Esses aqui não são personalizados não, esses aqui são, tá? Então vamos lá, eu vou usar hoje esse maiorzinho. Aliás, eu quero acabar com esse pequenininho aqui, ele é muito pequenininho, não gostei muito dele, vou fazer só desses grandes aqui agora para eu usar. Então acho que esse aqui é o último. Então vamos lá, tá? Antes eu enviava um mimo, assim, está vendo? Muito obrigada pela confiança, botava minha rede social, embalados com amor e colava aqui um chiclete. Só que eu comi o chiclete todo, sei lá, me bateu uma ansiedade, eu acabei com o chiclete. E também fiquei um pouco decepcionada com alguns depoimentos de, em grupos de Facebook, depoimentos de vendedores, aliás, de compradores, de que pegava aquilo que mandavam para eles, tipo bala, pirulito, chiclete, coisas comestíveis, eles jogavam fora com medo de estar envenenado. Gente, eu confesso que eu também acho que eu não comeria, não. Sei lá. Não sei, eu acho que também não é uma... Porque eu não estou vendendo comida, não é verdade? Por que eu vou mandar uma bala, um chiclete? Eu achei que tem um pouco de lógica. Mas também fiquei um pouco, assim, chateada. Porque realmente, quando, pelo menos eu, o meu era limpinho, eu botava no saquinho e tal, eu mandava para a pessoa. Cheguei a mandar, acho que para umas duas, três pessoas, depois eu não mandei mais, comi o chiclete todo. Né? Aí agora eu mando assim, mando só esses produtinhos aqui. Você pode mandar várias coisas. Você pode mandar brinquinho de um real, você pode mandar chaveiro. Sei lá, não sei quais são as condições aí de fazer mimo. Lixa de unha. Eu acho bem prático. Todo mundo usa isso. Entendeu? Então vamos embalar? Vamos embalar aqui esse produto. Então aqui eu tenho uma caixa. Eu procuro usar produtos reciclados. Eu não compro caixa mais para mandar coisas pelo Shopee. Se meu quer, meus produtos são pequenos e cabem numa caixa desse tamanho. Você consegue comprar caixas também aí no Shopee. Alguns vendedores têm aí nas suas lojas. Essa aqui eu estou reaproveitando, que é uma caixa de uma lâmpada. Meu marido, ele comprou dez lâmpadas dessa aqui. Então essa aqui é a última, inclusive, que eu tenho aí. Eu vou usar essa última para enviar esses produtos para a pessoa. Com uma zaca. Sobrenome dele. Deve ser algum japonês. Não sei. Vou mandar aqui para ele. Ah, eu vou aproveitar e mostrar aqui. O que eu vendi foi um kit para pele oleosa, que é um gel de limpeza facial da Avon Claire Skin. O sabonete facial esfoliante, também da Claire Skin, da Avon. E o hidratante facial da Avon, tá? Vendi aí no meu espaço digital Shopee. Poderia colocar... Poderia não colocar aqui nesse aqui, mas esse aqui vem dentro daquela caixa ali e eu vou aproveitar para usar. Vou colocar aqui os produtinhos. E vou... Inclusive, essa versão aqui de 75 gramas, a Avon não faz mais, né? Infelizmente. E eu... É o último kit que eu estou vendendo lá. Dessa versão, tá? Agora que você faz assim, beleza? Está bem protegido. Vou colocar nessa caixa aqui. Nessa caixa. Aqui dentro. O Mimo. Posso colocar num saquinho transparente, de celofane. Como tenho muitos desse aqui, eu vou colocar aqui dentro. Esse aqui é um... Um celofane também. É um papel de presente, né? Um saquinho de presente. Não tem nada demais aqui, ó. Tá? Vou colocar também aqui esse cartãozinho. E vou colocar aqui dentro. Tá? Desse jeito. Está bem guardadinho. Importante, gente. É muito importante. Uma boa embalagem. Tá? As pessoas, elas... Depois que recebem, elas vão lá no seu... Na sua loja comentar como que os produtos chegou. Se chegou direitinho. Se a entrega foi rápida. Tudo elas comentam. Elas podem detonar a sua loja. Como também te colocar lá pra cima, né? Que as pessoas, às vezes, vão comprar por causa dos... Das avaliações. Então é importante você fazer por onde. Receber uma boa avaliação. Essa caixa aqui, eu poderia virar ela do avesso. Mas eu não vou fazer isso porque eu teria que colar. Entendeu? Eu não quero ter esse trabalho. Eu prefiro aí usar esse papel aqui pardo. Porque os correios não aceitam caixa assim, ó. Com desenho. Pelo menos os daqui não, tá? Então eu vou usar esse papel pardo. Pra embrulhar aí a minha caixa. Prontinho aqui a minha caixa já embaladinha. Tá vendo? Vou colocar só mais um... Um durex aqui. Pra ficar mais bonitinho, mais protegido. Tá vendo? O ponto que você vai precisar é isso. Caixa que pode ser reciclada. Papel pardo pra... Caso você queira cobrir a caixa. Tá? Sua caixa não tem desenho. Não pode utilizar. Ou você vira do lado avesso. E prende melhor com o durex. E... Vamos lá. Vamos, então, colar a etiqueta. O correio não aceita que coloque adesivo aqui nem aqui nesses códigos de barra, tá? Você pode colocar aqui próximo, mas não em cima do código de barra. Pelo menos aqui não aceita. Não sei por quê. Acho que não pode... Acho que não consegue ler lá na máquina, sabe? Prontinho aqui, ó. Tá bonitinho. E vamos agora colocar... Tem que enviar, tá? A declaração de conteúdo. A etiqueta do Shopee é bem simples. Ela vem com o básico mesmo do que você precisa enviar. A etiqueta com o código de barras e a declaração de conteúdo. Tem que ter a declaração de conteúdo ou a nota fiscal. Se você for... É... Pessoa jurídica, se tiver cadastrado lá com CNPJ, você emite nota fiscal. Eu não sei se todo mundo precisa emitir. Eu acho que não. Mas aí eu não sei te dizer se quem tá cadastrado com CNPJ precisa emitir. Tá? Eu sei que declaração de conteúdo tem que ter, no mínimo, a declaração de conteúdo. Aí você coloca aqui, ó. Esconde aqui o que o cliente tá comprando, que não interessa pra ninguém. Não precisa ficar amostra isso. E cola aqui do lado. Tem gente que nem imprime essa parte aqui, tá? Já vi casos da pessoa nem imprimir isso aqui. Fica em branco. Ele embrulha aqui qualquer papel. Não pode, né, gente? Tem que mandar a declaração de conteúdo. Mas tem uns espertinhos, né? Que adora fazer essas coisas. Tá aqui. Você pode colocar no envelope também, né? Ou, sei lá. Fica a teu critério. Beleza? Então aí é só ir lá nos correios. Olha isso aqui, ó. Essa aqui eu aproveitei uma caixa, virei do avesso. Tá toda coladinha aqui também. Passei bastante durexa. E eu vou mandar esse aqui amanhã junto com esse. Tá bom? Espero que eu tenha ajudado. Explicado aí um pouco da dinâmica de vender no Shopee. E caso você tenha alguma dúvida, não esqueça de deixar aqui nos comentários alguma sugestão também. Se é sempre bem-vindo. Me diz aí como que você faz. Se você é apenas comprador do Shopee ou você é vendedor. Ou você é os dois. Eu sou os dois. Eu compro e vendo também lá, tá? O Shopee é uma plataforma bem legal, tá? E eu acho que é confiável. Eu já vendi até celular lá. E vendo livros. Você pode vender coisas usadas. Coisas novas. Desde que seja algo que seja bom pra venda. Beleza? Então é isso. Não esqueça aqui de se inscrever no canal. Deixar o seu like. Deixar o seu comentário. E ativar o sininho aí pra receber novas notificações. Tá bom? Grande beijo. Fique na paz. E até o próximo. Tchau, tchau.